Você já ficou na dúvida se você deveria usar o present perfect ou past perfect numa frase? Pois é, muita gente tem essa dúvida, isso realmente dá um nó na cabeça às vezes, mas pra você entender essa diferença é mais simples do que você imagina. Então fica aqui comigo nesse vídeo até o final, que você vai entender de uma vez por todas quando usar o present perfect ou past perfect. Vamos lá? Let's get started! Presta atenção no que eu vou te falar. Se você quer entender o inglês rápido falado no dia a dia, em breve a gente vai abrir as inscrições pro curso Spoken English 2.0. Nesse curso eu ensino como os falantes nativos juntam as palavras na hora de falar. Depois de aprender isso, você vai conseguir entender qualquer coisa em inglês. Se você ficou interessado, quer saber mais sobre o curso, acessa aí o nosso grupo VIP no WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar lá e aguardar que em breve a gente passa mais informações por lá. Pra você entender melhor essa diferença entre o present perfect e o past perfect, vamos trabalhar com uma situação. Então imagina que você está aqui comigo numa festa e você já está bêbado. E aí você quer virar pra mim e falar assim, Eu nunca fiquei bêbado antes. Essa é a primeira vez. Então você quer falar essa frase em inglês. Então pra você falar aqui, eu nunca fiquei bêbado antes, você vai falar, I have never gotten drunk before. Então você usa o present perfect porque você está se referindo a uma situação que você nunca fez na vida, antes desse momento. Então esse é o tipo de situação que você usa present perfect. Então sempre que você for falar que você nunca fez alguma atividade na vida, você vai usar o present perfect, que é o have mais o particípio do verbo. Olha só, se você tem dúvidas na hora de usar o present perfect ou o passado simples, aí é uma outra história. Eu vou deixar no final desse vídeo um outro vídeo onde eu explico essa diferença. Voltando à nossa situação, a gente está aqui na festa e você está dizendo pra mim que nunca ficou bêbado. Então você vai falar, I have never gotten drunk before. Beleza. Aí passou alguns dias, na semana seguinte, a gente está conversando sobre aquela festa onde você ficou bêbado. E aí você quer fazer o seguinte comentário, Pois é, eu nunca tinha ficado bêbado antes daquela festa. Então você percebeu a diferença? Agora nós não estamos mais na festa, a festa já passou, já é passado. E você quer dizer que antes da festa você nunca tinha ficado bêbado. Então você está falando uma frase que aconteceu antes de uma outra que também está no passado. Então a festa já aconteceu, é passado. Antes da festa você nunca tinha ficado bêbado. Então é nessa situação que você usa o past perfect. Uma das situações, daqui a pouco a gente vai ver outra. Então pra falar que você nunca tinha ficado bêbado antes daquela festa, você vai falar, I had never gotten drunk before that party. Então olha só, se a sua referência é agora, e você está dizendo que antes de agora você nunca fez alguma coisa, você vai usar o present perfect. Agora se a sua referência é uma outra coisa que está no passado, então aquela festa daquele dia, você quer dizer que antes daquela festa você nunca tinha feito alguma coisa, aí você vai usar o past perfect. Então o past perfect é o passado do present perfect. É, parece um pouco complicado, realmente não é muito simples no começo, mas daqui a pouco você vai pegando o jeito, você começa a perceber as referências, vai treinando, fazendo frases, e daqui a pouco você está usando sem problemas. Então vamos ver outras situações que aí vai ficando mais fácil de você entender. Mas você quer saber o jeito mais fácil de aprender tudo isso? É você se inscrevendo nesse canal. Assim você não vai perder nenhuma aula, e vai aprender inglês de uma vez por todas. E não esquece do like também. Agora vamos ver uma outra situação. Vamos supor que você está aqui e o seu chefe chega. Aí você quer falar para o seu chefe que você já terminou o relatório. Então nesse caso a minha referência é agora. Eu estou aqui nesse momento, eu quero falar para o chefe que eu já terminei o relatório. Então aí eu vou dizer, I have already finished the report. I have already finished the report. Agora vamos supor que o seu chefe chegou na empresa às 9 horas, agora são 11 horas e ele aparece aqui para perguntar sobre o relatório. E aí você quer dizer para ele que você já tinha terminado quando ele chegou. Ou seja, ele chegou às 9, só que antes disso você já tinha terminado. Então nesse caso a minha referência agora é alguma coisa que já está no passado, que foi o momento que o meu chefe chegou. E antes desse momento eu já tinha terminado o relatório. Aí você vai dizer então, Eu já tinha terminado o relatório quando você chegou. Então lembra que o past perfect vai ser usado para você falar de uma atividade que aconteceu antes de uma outra atividade que já está no passado. Então é como se ele fosse o passado do passado. E o legal é que a gente usa da mesma forma em português. Você também não fala? Eu já tinha terminado o relatório? Quando você fala isso é porque automaticamente você está se referindo a alguma outra coisa no passado. Pode ser que essa outra situação que está no passado não seja falada, ela esteja no contexto aí da conversa, mas a gente usa da mesma forma. Agora o que às vezes confunde a pessoa na hora de usar o past perfect é que em português, embora a gente tenha o mesmo tempo verbal, com alguns verbos a gente acaba não usando sempre a tradução do tinha. Principalmente com os verbos ser, estar e ter. Eu vou dar exemplos para você ver como fica isso. Em inglês eles vão usar com qualquer verbo, mas a hora que você traduz em português ou a hora que você tenta falar em inglês, às vezes a combinação em português acaba sendo alterada. Deixa eu dar mais dois exemplos dessa situação que eu acabei de explicar e a gente vai passar para a segunda situação. Então vamos supor que você queira falar assim, quando eu cheguei na festa, ela já tinha saído. Está vendo? Então eu cheguei na festa, é passado. Ela já tinha saído, é um passado antes do passado. Então em inglês vai ficar, When I arrived at the party, she had already left. Poderia dizer também assim, a hora que ele acordou, nós já tínhamos comido toda a pizza. Então em inglês seria, By the time he woke up, we had eaten all the pizza. Vamos agora para o segundo uso do past perfect. Agora imagina essa situação, eu quero dizer que eu estou aqui. Como é que você diz isso? Simplesmente, I am here. Beleza? I am here, eu estou aqui. Se eu quiser falar que eu estou aqui há duas horas, aí a coisa muda. Aí você tem que dizer, I have been here for two hours. Simplesmente porque eu coloquei o tempo que eu estou aqui, eu já não posso usar I am. Você tem que usar I have been. Mas a ideia é a mesma, o significado é o mesmo. Nós usamos o mesmo verbo, eu estou, em qualquer um dos casos. Para o falante da língua inglesa é diferente, as situações são diferentes, então eles usam verbos diferentes. Então, I am significa eu estou para uma coisa pontual. Agora, se você vai dizer por quanto tempo você está ali, você tem que usar I have been. Agora imagina essa situação, eu estou aqui te esperando, aí acontece um acidente. E aí depois passa um pouquinho, você chega. E aí eu vou falar para você o seguinte, I had been here for two hours when the accident happened. I had been here for two hours when the accident happened. Então, olha só, eu estou dizendo que eu estive aqui, ou eu estava aqui por duas horas quando o acidente aconteceu. Aí passou um pouco, você chegou. Então, você percebe que eu estou me referindo ao tempo que eu fiquei aqui antes do acidente acontecer. Então, o acidente aconteceu, já está no passado. Aí, antes dessa situação, eu quero te dizer que eu fiquei aqui por um determinado período. Então, por isso que eu usei I had been. A mesma coisa vale para essa situação. Vamos supor que eu estou aqui estudando e você chega e me vê aqui estudando. Eu quero falar para você que eu estou estudando há duas horas. Então, eu vou dizer I have been studying for two hours. Entendeu? Então, eu estou, I have been studying, que é estudando, for two hours. Por duas horas ou há duas horas. Aí muita gente vai falar, ah, mas isso daí não é present perfect continuous. Cara, dá no mesmo. A única diferença é que eu acrescentei mais um verbo, o studying. Quando você faz isso, o nome do tempo verbal passa a ser chamado de present perfect continuous. Mas a ideia, o uso é o mesmo. Agora, vamos supor que eu estou estudando aqui, aí eu paro de estudar, vou lá fazer um café, sento para assistir uma TV, aí você chega. Aí eu vou falar para você, oh, cara, você chegou, que bom. Então, I had been studying for two hours before you arrived. I had been studying for two hours before you arrived. O que eu estou dizendo aqui? Então, você vê que é interessante você entender o conceito, a ideia, porque aí você não fica preso nas palavras. Eu estou dizendo para você que eu estava estudando, eu fiquei estudando por duas horas antes de você chegar. Você chegou, você já me encontrou de boa, eu já não estava mais estudando, eu já tinha parado. Mas eu tinha ficado estudando por duas horas. Você entendendo a ideia, você consegue se expressar melhor, traduzir melhor a ideia para o português, sem ficar preso a determinadas palavras. Porque como eu falei, dependendo do verbo, dependendo da frase, essa tradução não dá muito para fazer ao pé da letra. Ninguém falaria, eu tinha estado estudando. Em português, a gente não vai usar muito esse tipo de frase, esse tipo de construção. Talvez a gente fale, ah, eu tinha ficado estudando, eu estava estudando. A gente vai falar alguma outra coisa, mas em inglês vai seguir o padrão. Had been studying. Agora, presta atenção nessa situação. Vamos supor que você quer falar para mim. Eu estou estudando. Só isso. Nesse momento. Eu estou estudando. Então, você vai dizer, I am studying. I am studying. Agora, você quer falar assim. Eu estou estudando há duas horas. Como vai ficar? Agora, eu chego para você e falo assim. Cara, eu te liguei ontem, você não atendeu? E você quer responder assim. Eu estava estudando. Agora, foi ontem. Eu estava estudando. Só isso. Então, você vai dizer, I was studying. I was studying. Beleza? Agora, vamos supor que você queira falar para mim. Cara, ontem eu fiquei estudando por duas horas. Então, você vai dizer, I had been studying for two hours. I had been studying for two hours yesterday. Então, eu fiquei, eu estava estudando por duas horas ontem. Então, eu estou indicando um período de tempo que eu fiz aquela atividade, só que ela já acabou, né? Ela já ficou no passado. Ó, e me diz aí nos comentários se você conseguiu entender essas diferenças. E eu vou deixar aqui um vídeo onde eu explico a diferença entre o Present Perfect e o Passado Simples.